Inaugurando esse canal, tornando o público, minha ideia é que felicidade é bom, mas a infelicidade também existe e eu não sou de acordo com o excesso de antidepressivos, eu acho que tolerar infelicidade é necessário, um pouco de terapia até que você possa tolerar até um certo ponto a sua própria infelicidade. Amém. 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 Aleluia 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 Tem tanta magnifícência Ao leste do oceano Espíramas estão vindo Espíramas estão vindo Espíramas estão vindo É tão lindo e magnífico O oceano, waves are coming in, ondas a brilhar, é tão lindo e magnífico. O oceano, ondas a brilhar, waves are coming in, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. É tão lindo e magnífico o oceano. Ondas a brilhar, ondas a brilhar, é tão lindo e magnífico. O oceano, ondas a brilhar, ondas a brilhar, é tão lindo e magnífico. O oceano, ondas a brilhar, ondas a brilhar. O oceano, ondas a brilhar, ondas a brilhar, é tão lindo e magnífico. O oceano, ondas a brilhar, ondas a brilhar, é tão lindo e magnífico. O oceano, ondas a brilhar, é tão lindo e magnífico. Oceano, ondas a brilhar, é tão lindo e magnífico. Oceano, ondas a brilhar, é tão lindo e magnífico. Oceano, ondas a brilhar, é tão lindo e magnífico. Obrigado.